É caro ou de dragalê, no coen, no biné, no modenéba, o gaô. E tem um jodô no Facebookuê, o camamau. Ah, sim, já foi de volta, o têro joé, o luau, o imelê. O da bururu, oa Mr. Jubunu, a yire jubu oike, o no yuburukuwa, msa kuba kuba, e bwe mde were, analaka. Ine sabodi nesigota, o luau shi wapu ya refu majoba. Lai mofo yire, ini seba neko nono isha gavu. O luau shi, o no yuburuku, ama kuleke weirowo, nye lofimko oge, a yire ti boge, infiniti. E dante, pangamye yo ti boge, pata pata. O as, bobe siya, bobe siya, o doko te tele, doko li buruku. O ane imsaro, o ane imdafada. Ah, nanti ba mo tibene aye, nii ropko uye juzle si bitire. O anay, nanti ba mo tibene aye, ahaha. Infiniti, sebo ta yo. O ta yo ri. E ba ta yo, o ta ludo. Bekos, na wopu le mta ludo, o ta be mta yo. Na wop le mjoko, le mjow loka dafo. Eh, 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 eh. Lata de, shi se, o paro fo immigration roo ufim, shi se. O loli bu lu, kise, o loli wamse. O lifa si liretu, o anadra di la, shi wamse. Shobu o, a ti do ini, o mta go. O loli buruku o, tu mke vani londrin. Ah, yi re ti boge, a ti re ti tura ye. Ah, yi re ti tura ye. Men, eh, London Metropolitan Police, o le komne, waw waw faf, o peka mousure ti. Eh, la be o, o loli buruku, o loshi, anayye boge. O bayi a mwan ke ke ki, o bayi a mwan da mwange. Eh, ma nana ijiri, eh, ma se, eh, ma se kolon kopo, eh, ma kounye, kounye rapo. Taufi ma bayi a mwan lo mwange. O anpwa mi o, waw, Infinity. Demi a, e, no, no, polo ke kele, polo ke kele. O loli wali shi were to o. Were ye, mwenye, mwenye mso e mwanne. Mwfè kodali goro, kodali goro. Kofa kishelè, kofa emyade mi le o, mwon shudwo, mwotibye, were o, were luru, kantutuli mwongge o. O loli buruko. Anayye boge. Uchuli kwele se biego imle weri. Anayaka. Opune imtujo. Uru joko, tojoko. Wone ken. Nani dede lenden. Nani ubirin. Ha, ha. Udu shi. Mwone ba ti rea ti vifo. Nusulare, uriburuko mwenye nusulare. Mwko domifuide di a huiwa. Mwati wa shirando wore. Eh? Mwgele alami. Mwako koko wosula. Niki motimo. Mwomoti mbolo re. Nani bago timi nore o de yewe. Umparo. Uumshede di ne. Mwine mwofa shire matu. Ha, shire matu. Kewo la ayere neta. Ha. Mwine mwifoide ni bede. Noma. Mwine mwifoide ni bede. Tuli yuwe, tori yuvi ni psi. Ha? Yeee. Ha, yele mi duro ba shenji. Walai. Ha, yele. E mi duro ba shenji. Koyat, ekopage mu rewa. Ha. No meio, éatas por ela um grande fundo sonho de todo. Agora vamos nos quais estão passando o navio. O que é isso? E aí Amém. 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 Em, 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 em Europeia, me ouviste o Caicou. Em, me ouviste em um bom golento. Em, eu não vouเร... A fazer aquele Soul... Nós como você... Nós como você acabou de mudar... Nós vamos trocar osistaças... Nós nos trouvemos! Minha principal, nós vamos ter... Um salve của estamos aqui! Eu Hansmo... Olá meusãos... O Sao da Haul... Hoje, Senhoras Beleu, de Anosse Weu... Vã Soreng... Deixa eu ver e o que eu estou fazendo para mim, tuổi o rino e FR, meus amigos, tuổi o rino quiser, datas para mim ir à lui, você coloca mim, posso ausser você? Eu nãooi? nochmal? para você, O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso?